Record é inglês, você está falando de recorde, ele bateu o recorde, ele bateu o recorde, ele não bateu o recorde, porque na língua portuguesa não se trata de uma proparoxítona, não há acento na primeira sílaba, ainda que na Globo insistam em falar recorde, ainda que haja um ou outro gramático mais metido a moderninho que diga que não há problemas em falar recorde, todavia não há acento no ré e ponto final, acabou, é recorde, paroxítona, recorde, paroxítona, ré o que? Corde, recorde, 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 paroxítona, ele bateu o recorde, muito mais elegante, muito mais chique, muito mais correto. Por favor, avise aos repórteres que o correto é Guiana, 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 Guqueiana, Gu, o que? Iana, no português do Brasil, consagrou-se que o correto é falar Guiana, 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 Guqueiana, Guiana, 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 aqui não?